E o governo divulgou as regras para a circulação de ciclomotores e bicicletas elétricas. Não precisam de emplacamento e nem licença. Bicicletas elétricas sem acelerador e motor com potência de até mil watts. A velocidade máxima é de até 32 quilômetros por hora, condição que vale também para equipamentos sem pedais, como patinetes. Quem tem bicicleta comum também não precisa se preocupar. Vão precisar de placa e licença. Veículos classificados na categoria de ciclomotores, com potência máxima de 50 cilindradas ou 4 quilowatts e velocidade máxima de 50 quilômetros por hora. Motonetas e motocicletas continuam como estavam. Precisam de CNH e placa. Para alguns, o esporte é o caminho para o bem-estar. Para outros, uma oportunidade de negócio. Para os dois casos, a qualificação e a segurança são prioridades. Uma atividade desafiadora que requer equilíbrio, coordenação e força física, além de conhecimento e respeito pelas condições do vento e da água. Esse é o kitesurf. É um esporte aquático que usa uma pipa para puxar o praticante sobre a água. Apesar de ter o surf no nome, não é preciso onda para praticar o kitesurf. Lagos e rios também podem ser usados como cenários. O que não pode faltar é vento. O esporte pode ser praticado por pessoas de diferentes idades e níveis de habilidade. Mas é importante ter um bom condicionamento físico e mental, além de passar por um curso de instrução com um profissional qualificado, que ensine as técnicas de segurança para a prática do esporte. É aí que entra o Alex. Apaixonado pelo kitesurf, ele viu no Lago Paranoá, em Brasília, uma oportunidade de negócio. Eu fiz um curso de educação física. O meu TCC foi voltado a uma atividade voltada a esportes náuticos, que era um centro náutico de ensino. E aí eu consegui o meu CREF, que é o registro que a gente tem com o Conselho Regional de Educação Física. E a partir daí, eu comecei a querer empreender no negócio que era a aula. Ou seja, para eu poder dar aula, eu tinha que estar capacitado. E naquela época, em 2004, entre 2004 e 2006, a gente não tinha professores capacitados na área do kitesurf. Foi aí que eu desenvolvi um método junto com outros amigos, onde a gente conseguiu implementar uma metodologia de ensino que fazia com que qualquer pessoa velejasse em apenas 12 horas de treino. Ele considera um bom investimento, mas se para praticar o kitesurf é preciso estar preparado para investir nesse negócio, não é diferente. Os equipamentos custam entre 3 e 20 mil reais, dependendo do modelo da pipa. E a prancha custa entre 2 mil e 7 mil reais. A gente sabe, os equipamentos são caros, as aulas não são baratas, o risco de acidentes é alto. Então, assim, é um mercado que ele é emergente, porém ele é muito pequeno. É muito diferente de um skate, de um patins, de um futebol. Mas a experiência é infinitamente maior, entendeu? Você trabalha com a energia da natureza, ou seja, a força do vento, as condições climáticas, você ser puxado por uma pipa com a força do vento, sobre o mar, com bastante onda. Assim, só o kitesurf proporciona. E tanto esforço vale a pena. De acordo com a Associação Brasileira de Kitesurf, o número de praticantes do esporte no Brasil aumentou 15% em 2022, com mais de 30 mil em todo o país. Com a expectativa de aumento neste ano, investir nesse setor tem sido uma boa ideia. O Fabiano é um dos alunos do Alex. O empresário conheceu o esporte em 2018, se apaixonou e de lá pra cá tem procurado cursos e equipamentos relacionados ao kitesurf. Eu escolhi o kitesurf porque eu sempre fui um esportista e sempre fui... Tudo que eu quis fazer, eu fiz. O último esporte que eu acho radical que eu fiz foi skate. Aí, do skate, eu sempre quis fazer o kite. E nessa chance da pandemia, eu fui atrás e falei, vou aprender. Ele também viu no kitesurf uma oportunidade de se conectar com a natureza e aumentar o bem-estar emocional. O kitesurf, quando você tá ali, você desliga de tudo e só pensa no kite na pipa e na prancha, nas duas coisas. E você relaxa demais, você... É um momento zen, que é só você mesmo com a água e com o vento. O Brasil é considerado um dos principais países na cena competitiva do kitesurf, com atletas renomados e eventos de destaque no cenário mundial. Por isso, empreender nesse esporte pode ser um bom caminho para aqueles que desejam abrir o próprio negócio sem deixar de ter contato com a natureza.